Fala galerinha top do meu canal Estou aqui para mais um vídeo top da galáxia para vocês Mostrar para vocês minha rua Como está ficando aqui Vocês lembram como era a lama Quando eu fazia a seasa Para vir agora Olha só agora como está ficando a rua Toda calçada Até lá embaixo Os meninos trabalhando Os caras top Os caras são bravos Os caras são bons São os melhores que tem Como é que vai vocês? Olha só como está ficando bonita a rua O prefeito já falou que vai liberar aumento para os meninos Olha a diferença aqui A praça ali Vai calçar tudo aqui pessoal Fica tudo calçado É os caras são bons Os caras são bravos Aí a localização onde ficou o mercado aqui Bora robô Olha o AP como é que está lá em cima Como é que vai ficar Vou subir lá para mostrar para vocês também Aí ó Calçadinho Olha a diferença Que dá Como é que eles vão fazer a calçada cidadã aqui também Tá ficando luxo o meu bairro pessoal O bairro só crescendo Olha aqui pessoal A rua de barro Lama a sal E aqui ó Como é que vai ficando Como é que vai mudando Até anima mais os moradores a mexer nas casas e tudo A construção do Thiago que está fazendo ali ó Procurado pela polícia não né Que vai para o Brasil todo Mandando para o prefeito Falou que você é o gerente O engenheiro É o engenheiro Vou mostrar lá em cima para vocês Como está ficando a obra lá em cima Galera Vou mostrar ali a frente do mercado para vocês Pessoal Estou mostrando para vocês aí Como é que está ficando né Vocês teriam ideia de quando eu comecei aqui Há dois anos atrás Como é que era Como é que as mudanças acontecem muito rápido né cara Vou procurar no meu canal aí Tem vídeo aí de eu sofrendo Com carro na lame e tudo E agora graças a Deus Estão calçando O bairro está crescendo Muita obra Muita construção Olha aqui de cima Como é que está ficando bonita as ruas Aqui de cima Tem uma noção do bairro Você vê o bairro né Está lá bastante casa Aí olha o brabo aí também Não veio trabalhar hoje não Baiano só trabalha depois de meio dia Só que agora é duas horas Aqui galera Olha só Ali é a pracinha Aqui na frente Aqui é um ponto de ônibus Pessoal Então nós estamos Num lugar muito bom No meio do bairro Um lugar bem Estratégico Ali como eu falei com vocês Aqui é um apartamento Que eu estou fazendo Esse primeiro Já está Sentando em cima já Vai dar para vocês Terem uma noção melhor Aqui vai ser entrado Vou fazer uma areazinha de serviço Aqui fora Uma área de serviço Aqui a sala Aí dá para vocês ter uma noção Melhor de como está ficando a sala grande Sala espaçosa Aqui o outro quarto Vou botar ali em cima Colocando o sentamento O banheiro Olha o banheiro Banheirinho E aqui outro quarto O quarto maior Esse quarto aqui A janela que você vê a praça Não é não Robô Aventa bastante Olha como é Vai ficar bonito Isso aqui tudo calçadinho Pessoal Tudo desse jeito aqui Olha que lindo Está ficando Vai para lá Como vai ficar Vai ficar luxo Nosso bairro Cada dia é melhor não Robô Aí aqui pessoal Aqui já está sentando Um sentamento Vou descobrir Em breve está pronto Esse apartamentozinho aqui Esse aqui vai ser provisório Essa porta aqui Essa varanda Porque Por enquanto pessoal Eu vou morar nesse apartamento Que eu estou fazendo aqui Por enquanto Aí depois vou fazer esses outros aqui Esse aqui Ele dá outro apartamento De dois quartos Vou fazer dois de frente aqui De dois quartos E três de fundos Nessa área aqui De fundos De um quarto só Olha lá meu parceiro Na outra obra lá Bora Tiagão Vou fazer um vídeo aí Mostrando sua obra agora Que eu vou fazer Canal de kitnet agora Fazer os canais De kitnet agora É Como é que é o nome Daquele amigo seu lá Aquele amigo seu Que tem o canal lá De kitnet Como é que é o nome dele O nome do seu amigo Que tem o canal de kitnet Rogerinho Rogerinho É Rogerinho kitnet Aí galera Essa rua aqui Do lado aqui Da esquina do mercado Aqui Nascendo toda a calçada Também Não dá pra ver Aqui tem muita árvore Aqui né Mas tem bastante É casa no bairro Tem bastante casa mesmo E nós estamos No meio do bairro né Pode ser considerado assim O pioneiro assim Do bairro né É Mercado Então eu creio Que vai dar muito bom Eu creio que esse calçamento aí Vai animar bastante gente Tem muita construção Muita construção mesmo No bairro Eu creio que esse bairro Agora ele vai crescer É Em um ano Porque ele não cresceu Em 20 Entendeu pessoal Acontece muito Muito rápido mesmo Só que bacana Que tá ficando Então galera O que eu tenho pra falar Pra vocês Em relação a A isso aí É o que Não desistir É acreditar no seu sonho Acreditar no seu sucesso Se a situação Tá ruim pra você hoje Amanhã vai melhorar Se viu minha situação Aí do meu começo Como é que foi Vendendo um pouquinho Na dificuldade Pagando aluguel Hoje Dois anos depois É É Nós estamos no nosso ponto próprio Nosso bairro Tá sendo calçado Nós estamos construindo Aqui em cima Como Como investimento É Então É só agradecer pessoal É só agradecer É só agradecer mesmo E continuar trabalhando né pessoal E Não tem problema Qual o segredo Trabalhar em revestir Os ricos pessoal Compram ativos financeiros Compram coisas Que vão colocar dinheiro No seu bolso E as pessoas de mentalidade Compram só super Só coisas Que vão tirar dinheiro Do seu bolso Então É A mentalidade Quem quer crescer Tem que ser essa Sempre Tá comprando ativos Depois No futuro Os ativos Vão pagar os luxos Que você tiver né Mas enquanto você tiver No começo E o nosso aqui Nós estamos no começo É É É trabalhar E investir sempre em ativos E depois que eu tiver Isso aqui Os apartamentos aqui Tudo ali Tudo alugado Já serve também Para clientes Para ter mais clientes Cinco clientes a mais Em cima do mercado Próximo Morando em cima Com certeza Vão comprar aqui embaixo E também É uma renda a mais Para a gente Para estar ajudando O mercado Está sempre reinvestindo Essa renda E procurando mais Mais investimentos Então O segredo é sempre esse Sempre está pensando em crescer Sempre está pensando em evoluir Tá certo pessoal Muito obrigado Pelo apoio de vocês Muito obrigado Vocês são fera demais Deixa eu dar uma rendinha Que eu estou filmando Ao contrário aqui Vocês são fera demais Peço que você curta Compartilhe Se inscreva no canal Deixa aquele joia Top Aí demais Para nós E é isso que nos motiva Cada vez mais Para fazer o vídeo Para vocês Valeu pessoal Abração Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau